Passa aí quem é pesadado, moleque eu só s'quiri, 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 s'quiri Passa aí quem é pesadado, moleque eu só s'quiri, 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 s'quiri Passa aí quem é pesadado, moleque eu só s'quiri, 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 s'quiri Passa aí quem é pesadado, moleque eu só s'quiri, 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 s'quiri Passa aí quem é pesadado, moleque eu só s'quiri, 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 s'quiri Pós-équipe estrada, pós-équipe estrada. 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 Pós-équipe estrada. Pós-équipe estrada.